Seis horas da manhã Pensando no dia que tenho pra levar No meu canto escuto um ruído latente Gotejas na pia fingir ignorar Vejo espaço na cama Contemplando o revê E acho aquele fio cacheado Que endói da minha cabeça Oh, vontade de você Me sobrevém seu tom Levantando dúvidas Quando já não há Às vezes rio tão pouco Sempre levo a sério Mas sei, você sabe no que vai dar A luz toca meu custo Refletido em decisões Desejando, embaraço, arteiro Viajo, é fértil A imaginação Me seria um prazer Tudo que eu queria É um beijo seu É um cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu Tudo que eu queria É um beijo seu É um cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu Me sobrevém seu tom Levantando dúvidas Quando já não há Às vezes rio tão pouco Sempre levo a sério Mas sei, você sabe no que vai dar A luz toca meu custo Refletido em decisões Desejando, embaraço, arteiro Viajo, é fértil A imaginação Me seria um prazer Tudo que eu queria É um beijo seu É um cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu Tudo que eu queria É um beijo seu É um cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu Tudo que eu queria Tudo que eu queria Era um beijo seu É um cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu Tudo que eu queria Era um beijo seu O cheiro seu É um corpo seu Tudo lhe daria Era um beijo meu O cheiro meu O meu corpo no seu guitar solo Tudo, tudo, tudo que eu queria é um beijo seu É um cheiro seu, é um corpo seu Tudo lhe daria era um beijo meu Um cheiro meu, meu corpo seu Tudo que eu queria é um beijo seu É um cheiro seu, é um corpo seu Tudo lhe daria era um beijo meu Um cheiro meu, meu corpo no seu Um cheiro meu, meu amor no seu Um cheiro meu, meu amor no seu